Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou neuropsicopedagoga, sou especialista em educação infantil e possuo mestrado em ensino. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o recurso tecnológico no desenvolvimento da cognição numérica. Esse trabalho foi desenvolvido com os meus parceiros Daniela Ferreira Guedes, Cisne Lopes Sanches Jr. e o meu professor doutor João Coelho Neto, tá? Vou colocar os slides. Bom, então é um recurso tecnológico no desenvolvimento da cognição numérica. Qual é o objetivo desse relato de experiência? Auxiliar o desenvolvimento da cognição numérica utilizando recursos tecnológicos, possibilitando, estimular a compreensão numérica, identificar os números, associar os números arábicos ao verbal auditivo e proporcionar o princípio da contagem. Bom, mas o que é a cognição numérica, né? As atividades descritas nesse relato, elas compõem uma produção técnica, né? Desenvolvida no mestrado profissional, no mestrado em ensino profissional. O mestrado em ensino, o mestrado profissional, ele tem como característica o desenvolvimento de uma produção educacional. A minha produção foi uma formação continuada para os professores da educação básica, aonde tinha com intuito apresentar os recursos tecnológicos para o desenvolvimento da cognição numérica. Então, o que é a cognição numérica? É uma parte da neurociência que estuda o desenvolvimento dos números e da matemática e é composta por dois sistemas, o primário e o secundário. As habilidades primárias envolvem conceitos de compreensão de numerosidade, ordinalidade, de contagem e de aritmética, né? A habilidade primária, ela envolve o senso numérico, né? E de acordo com os pesquisadores, a criança já nasce com um senso numérico. E as habilidades secundárias compreendem o conceito de número, compreendem a contagem, a compreensão de símbolos numérico, a aritmética e o cálculo. As habilidades secundárias, elas dividem-se em processamento numérico e cálculo, tá? Então, assim, as atividades selecionadas neste trabalho, para esse relato de experiência, elas estão disponíveis em Sousa 2020, tá? E apontam resultados de um estudo realizado numa instituição pública municipal. Então, as atividades descritas estão associadas à contagem e habilidade de cálculo, né? Adição, orientado por uma professora regente na turma de um pré-5. Então, a atividade implementada que aconteceu para oito alunos com idade de cinco anos. Esse relato configura-se como uma pesquisa qualitativa, visto que analisar a percepção do professor a partir da implementação de uma atividade, com a finalidade de ensinar a trabalhar com o software da Arbriops Impress, elaborando atividades de matemática. Bom, esse software, ele é um software gratuito, tá? Que possibilita o professor a desenvolver diversas atividades em diversas disciplinas, não só da matemática. Então, veja, quais os recursos utilizados? Então, foi um notebook, né? E o uso do programa do software da Arbriops Impress. Então, vejam, a professora desenvolveu esses dois problemas. João adora passear de moto. Ele ganhou de presente uma coleção de motos de sua irmã para brincar. Quantas motos João ganhou de presente? Então, consiste que o aluno teria que contar essas motos, encontrar o resultado e clicar sobre o resultado. Caso este resultado estivesse errado, ele seria direcionado novamente para essa página. Caso estivesse certo, ele passaria para a próxima atividade, tá? E a próxima e a outra atividade seria... Laura foi ao zoológico. Ao chegar lá, ela encontrou três girafas, dois leões e dois elefantes. Quantos animais ela viu no zoológico? Então, o aluno iria contar três girafas, dois leões, dois elefantes. Aí, clicaria sobre o resultado, ok? Então, veja. Então, por meio da aplicação dessa atividade, observou-se que o recurso tecnológico, uma estratégia de desenvolvimento da comunicação numérica, pode auxiliar no contexto escolar, visto que a aula aconteceu de forma interativa e desafiadora. Além do mais, chamou a atenção dos alunos para a participação, né? É uma instituição municipal, temos poucos recursos tecnológicos, mas o pouco que tem, as crianças já ficaram empolgadas e já demonstraram interesse nas atividades. Então, a nossa conclusão. Neste contexto, né? Podem ser observado, pois a execução mostrou-se aplicável e as atividades com o auxílio do recurso tecnológico foram consideradas facilitadoras para a aprendizagem dos alunos. portanto, a partir do uso desses recursos na sala de aula, nessa aplicação, foi possível observar muitas contribuições, sobretudo potencializar as estratégias de ensino e tornar uma aprendizagem interativa, visto todas as possibilidades integrantes neste contexto, ok? Então, aqui está a referência da minha produção técnica e educacional do mestrado. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada!